Música Dito isso, Alisson Costa, você aceita a Maria Eduarda Faria como sua legítima esposa, promete ser fiel, amá-la e respeitá-la, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da sua vida, até que a morte me separe? Sim. Música Música